Como conseguir manter a padrão de qualidade nas instalações executadas por parceiros ou terceiros? Cara, manter qualidade de instalação de terceiro é mais fácil do que de funcionário. Sabe por quê? Vamos lá. O que o terceiro é? O terceiro é um prestador de serviço. Ele é uma empresa que presta serviço para você, certo? Você é um prestador de serviço para o teu cliente. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou te contratar para fazer uma instalação de um DVR com 16 canais num condomínio tal, numa fábrica tal. Eu vou te contratar, beleza? Beleza. Te contratei, definimos o que vai ser instalado, você passou o preço ou eu passei o preço que eu ia pagar, a gente fechou o valor e tudo mais. Quando que eu vou te pagar? Quando a instalação tiver tudo dentro da qualidade que eu estou exigindo. Então o que acontece? Por que é mais fácil? Porque se eu criar esses padrões e eu definir esses padrões, por exemplo, eu vou definir o padrão contigo. Eu vou precisar de uma foto final do DVR, vou precisar de uma gravação de cada uma das câmeras para eu ver, uma gravação de dia, uma gravação de noite. Eu preciso da assinatura do cliente. E eu vou entrar em contato se ele disser que está tudo ok, beleza, eu te pago. Aí o que vai acontecer? Tu vai deixar furo? Não vai. Tu vai fazer para ir uma vez e resolver. Agora, quando é um funcionário, o que acontece? O cara está nem aí. Vamos lá, vou voltar aqui. Não vou generalizar. Mas na grande maioria, os caras não estão nem aí. Se precisar voltar dez vezes lá no cliente, ele volta. Eu tenho N exemplos de mentorado que falavam assim, o cara chegava aqui às oito horas, ficava tomando café até as nove, para muitas vezes ir em uma outra cidade e chegava lá às onze. Agora que o cara é terceiro, ele chega lá no cliente às oito. Ele sai seis horas da manhã de casa. Por quê? Porque ele sabe que se ele tiver que voltar num segundo dia para terminar aquele serviço, é por conta dele. Agora, quando tu tem um terceiro, o que acontece? Cara, o cara não sai nem para almoçar. O cara come uma coxinha para conseguir terminar o serviço naquele dia e não precisar voltar no outro. Então, você manter a qualidade com o terceiro é mais fácil do que com CLT. Porque o CLT, você não consegue punir ou não consegue definir isso daí no geral. Claro que existem CLTs bons e CLTs ruins e existem terceiros bons e terceiros ruins. Só que o que acontece? Se o CLT fizer uma cagada, o que tu vai ter que fazer é demitir ele. E para demitir, você tem custo. Agora, se um terceiro fizer cagada, o que acontece? Você simplesmente não vai pagar ele. Até ele resolver ou você mandar uma outra empresa lá para resolver aquela cagada e descontar dele esse serviço.